A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje é a primeira vez, a última vez O que é o violão? O que é o violão? O que é o violão? Ainda, 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 ainda Pega fogo, baby Ainda, ainda, ainda Ainda, ainda, ainda Oh, i-e-i-ah, i-e-ah! Muito obrigado a vocês! Muito obrigado a vocês, Lia, muito obrigado a vocês! Eu vou embora, eu vou embora, eu vou aqui. Com Deus, eu sei que eu vou, eu vá. Falei pra pegar a roca na alça!